Olá a todos, aqui é o Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima em parceria com a Bayer Vamos para as nossas atualizações climáticas dessa semana, hoje dia 12 de julho Olha, um ciclone extra tropical começa a avançar sobre o Rio Grande do Sul e já leva chuvas torrenciais Nessa quarta-feira e a tendência é que essas áreas de instabilidade ao avançar juntamente com o ciclone extra tropical Sistema de baixa pressão, traga muito mais chuvas nessa quinta-feira a todo o Rio Grande do Sul Até com previsão para tempestades, então muita atenção a essa semana Porque o grande destaque vai realmente para as chuvas torrenciais que estão sendo esperadas A grande parte aí das regiões produtoras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraguai E até mesmo Paraná e Extremo Sul do Mato Grosso do Sul Deverão receber algumas chuvas nessa semana, nessa segunda semana de julho Aí depois, na sequência, esse sistema avança para o Oceano Atlântico O tempo ainda continua instável, há uma previsão de chuvas sobre São Paulo, Mato Grosso do Sul Que isso atrapalha um pouco a colheita do café, da cana-de-açúcar, do milho Atrapalha um pouco a qualidade do algodão nessas regiões mais norte do Mato Grosso do Sul E reparem que já no final de semana o tempo abre completamente Devido à entrada de uma massa de ar polar As temperaturas até caem um pouco no final de semana Reparem que as temperaturas mínimas no sábado Atingem valores abaixo de 10 graus em muitas cidades das regiões sul do Brasil Mas não há riscos para geadas Apenas temperaturas mais baixas, uma vez que uma massa de ar polar avança Na semana que vem, algumas áreas de instabilidade Ganham um pouquinho mais de força sobre ali São Paulo e demais regiões Aqui e aí trazem chuvas Já eu não estou falando muito de todo esse interior do Brasil Boa parte do Sudeste, Centro-Oeste, Mar, Pitobá Sem nada de chuvas nesses próximos dias Que é o normal para essa época do ano Chuvas apenas no extremo norte da região norte E aqui na faixa litorânea do Nordeste Portanto, se a gente observar A gente vai ter essa semana chuvas muito torrenciais sobre o Sul Pode atingir algumas áreas aqui de São Paulo, Mato Grosso do Sul Não chove no interior do Brasil Na sequência uma massa de ar polar avança Na semana que vem Há previsões de algumas chuvas Também sobre as regiões produtoras Aí, ó Né, do Sul Partes de São Paulo, Minas Gerais E chovendo toda essa faixa leste do Brasil Podendo atingir até algumas áreas aqui Do interior Aqui, ó Tá vendo, ó E aí, na última semana Um novo sistema avança Que é normal para o Rio Grande do Sul E aí, chuvas um pouco melhores Sobre o Nordeste Tá? O Nordeste vai ter muitas chuvas agora em Julho Com relação a frio Por enquanto Nada de anormal Tudo dentro da normalidade Temos esse frio Agora Para os dias 15, né Ó 15 e 16 Depois tem um friozinho Um pouquinho Mais recorrente Ali entre os dias 18 e 20 Principalmente no Sul Mas nada que traga Grandes problemas A produção agrícola Tá ok? Então tudo dentro de muita normalidade Aqui no Brasil Perfeito, pessoal Era isso E antes de eu finalizar Deixar um recadinho aqui Para vocês Não deixe de entrar Na área logada do site AgroBriar Brasil Lá tem conteúdos exclusivos Ou seja Boletins climáticos Diários Divididos por Região E aí Eu e minha equipe Todo dia Colocamos lá Áudios específicos Para cada região Do que vai acontecer Em cada região Ok? Só que Para ter esse benefício Você precisa estar Cadastrada No programa de Fidelidade Impulso Baia Então não se esqueça Se cadastre Lá no programa de Fidelidade Para ter acesso A mais informações Sobre climas Diariamente Então Acesse E confira